Você quer editar vídeos cada vez melhores para o seu canal do YouTube? Então presta muita atenção nesse vídeo porque hoje eu vou te contar quais os principais erros que você não deve cometer na sua edição de vídeos. Olá, eu sou a Mai e a gente tá aqui com mais um vídeo da nossa série Como Ser um Youtuber. Essa série maravilhosa que tá aqui pra ajudar o seu canal. E nesse vídeo eu vou te contar algumas etapas indispensáveis que você precisa seguir pra editar vídeos mais legais, com mais qualidade e também em menos tempo. Aliás, alguns errinhos podem ficar abaixo atrasando, sabia? E até mesmo prejudicando o seu canal. Então pra você não cometer esses erros, nesse vídeo eu vou te ajudar. Se você já gostou desse tema, deixa muito like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal do Filmora pra não perder os próximos vídeos. E vamos ao primeiro erro. Não ser organizado com o seu conteúdo. Imagine só o tempo que você demoraria pra encontrar um efeito sonoro em uma pasta com vários arquivos se ele não estiver renomeado da forma correta. Provavelmente você iria ouvir um por um até você encontrar. Ou se, por exemplo, a sua área de trabalho for uma bagunça com arquivos de música, texto, vídeos, efeitos de green screen, várias coisas misturadas, tudo em um lugar só. Aquela verdadeira loucura. Presta atenção se você tá assistindo esse vídeo e a sua área de trabalho tá desse jeito, eu tenho uma notícia pra te dar. Você tá fazendo isso do jeito errado. É muito importante você ter organização enquanto você grava os seus vídeos, mas principalmente enquanto você edita. Então tem uma pasta pra cada coisa, pras suas músicas, pros seus efeitos, tudo renomeado de forma correta, porque dentro do Filmora você também consegue buscar por palavras-chave pra encontrar os arquivos com mais facilidade. Assim como quando você baixa o Filmora já vem tudo separado, músicas, contexto, tá tudo organizado. É dessa forma que você deve seguir o seu processo de edição pra que você tenha mais organização, mais produtividade também enquanto você edita os seus vídeos e consiga fazer isso em menos tempo. Outro erro, não usar várias faixas. É aquilo que eu sempre digo por aqui. Se uma ferramenta existe, usa. O Filmora possibilita que você use várias faixas pra você editar os seus vídeos. Então use e abuse dessas faixas pra conseguir criar efeitos diferentes, tanto com músicas quanto efeitos de vídeo. Então faça a criação do seu vídeo sem medo, use várias camadas, porque as faixas vão te ajudar muito tanto na organização enquanto você edita o seu vídeo, quanto na criatividade, porque você vai conseguir usar vários elementos ao mesmo tempo e vai ter resultados cada vez melhores. Outro erro, não usar as transições. As transições vão deixar os seus vídeos muito mais dinâmicos e interessantes. Além disso, elas ajudam muito na comunicação do seu vídeo. São as transições que vão ajudar a sua audiência a entender. Ok, mudamos de cena. Ok, estamos falando sobre outro assunto agora. Então você precisa usar essas transições de forma correta. Não precisa colocar em todo momento do vídeo quando você tá falando sobre o mesmo assunto, mas use esse efeito ao seu favor pra que você consiga se comunicar melhor no seu vídeo pra passar a mensagem correta pro seu vídeo ser mais dinâmico e também muito mais interessante. Outro erro que eu sempre falo por aqui, não fazer a correção de cor. Pra mim, essa é a etapa mais importante na edição de um vídeo. Não existe um vídeo que eu edite onde a primeira etapa da edição não seja fazer a correção de cor. Porque nós sempre podemos melhorar um pouco. Por melhor que esteja, você pode colocar um pouco mais de saturação, um pouco mais de contraste, melhorar as sombras, deixar o vídeo mais claro, mais atrativo também pras pessoas que estão assistindo. Porque ninguém merece assistir um vídeo com baixa qualidade, com pouca luz. Então aquilo que a gente puder usar pra melhorar é sempre válido. Então faça essa etapa de correção de cor no início, quando o arquivo ainda tá inteiro, antes de você fracionar ele em várias partes, pra que você faça isso uma única vez quando você começa a editar os seus vídeos. E pra te ajudar, a gente já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre a ferramenta HSL do Fimora, que é muito legal e super completo. O link desse vídeo vai estar aqui no card e ele vai te ajudar. Outro erro é você não sincronizar o áudio com o vídeo. Principalmente se você edita os seus vídeos com o áudio separado, usando o microfone, ou às vezes o áudio do celular. É preciso que você faça essa sincronização manualmente. Então faça com atenção pra que não fique com delay, como por exemplo agora, quando você tá assistindo esse vídeo, que o áudio tá todo atrasado e eu sei que deve estar dando uma agonia. Lembre que o áudio é tão importante quanto o vídeo em si. Outro erro é você não nivelar bem o seu áudio. Como é chato a gente assistir um vídeo onde a música tá alta demais a ponto de a gente não conseguir ouvir aquilo que a pessoa tá falando. Principalmente se você tá criando um vídeo onde você ensina algo pra alguém e a pessoa precisa ouvir pra entender aquilo que você tá explicando. Então essa música super alta acaba desviando o foco e pode acabar prejudicando o seu canal, fazendo com que a pessoa não assista mais o seu vídeo ou até deixa aquele temido dislike. E aliás, uma ferramenta do Filmoro que pode te ajudar é a ferramenta Ducking onde ela faz essa edição, esse ajuste de áudio automaticamente onde as partes que você tá falando ele reduz o som e quando você tá em silêncio ele aumenta o som e faz isso de forma automática super fácil. Também já tem vídeo aqui no canal do Filmoro onde você pode aprender a usar essa ferramenta e o link vai estar aqui no card. Outro erro é você não usar a música certa. Lembre que nem todas as músicas vão combinar com o seu vídeo e é muito legal que você escolha as músicas de forma estratégica. Eu sempre bato na tecla de que as músicas transmitem emoções então através de uma música você consegue deixar um vídeo mais alegre, mais emocionante, mais triste. Então isso é um sinal de que você precisa escolher corretamente a música que você vai usar no seu vídeo. E a gente também já tem um vídeo aqui no canal do Filmoro com dicas pra você escolher as músicas certas e editar vídeos ainda melhores. Outro erro é você não dar atenção aos detalhes. Detalhes fazem toda a diferença e mostram como você trabalhou bem em um vídeo. É o verdadeiro acabamento, o tchan que você coloca em um vídeo. Então seja detalhista na hora de escolher os efeitos sonoros, os efeitos de vídeo, as animações, as músicas, cada detalhezinho vai fazer toda a diferença no seu vídeo e a pressa é inimiga da perfeição. Esse ditado já é bem antigo. Outro erro é você não exportar o seu vídeo na melhor qualidade. Você sabia que existem as diretrizes aqui do YouTube que definem quais são os melhores formatos de vídeo pra serem carregados aqui na plataforma? E seguindo as diretrizes que o próprio YouTube recomenda, os seus vídeos vão ser reproduzidos com melhor qualidade aqui dentro do YouTube. Então você pode fazer o melhor vídeo do mundo com uma super câmera em alta qualidade, mas se você não souber exportar o seu vídeo na qualidade correta, isso pode prejudicar o seu vídeo aqui dentro do YouTube. E aqui no caixa também vai ter um vídeo pra te ajudar a exportar o seu vídeo de maneira correta aqui pro YouTube. E outro erro que assim, eu acho que é o campeão de todos, que você deve tomar todo o cuidado do mundo pra não cometer. Não salvar constantemente o seu projeto. Sabemos que existe uma função maravilhosa do Filmora que recupera os seus projetos que foram fechados incorretamente. Ou seja, se faltou luz e fechou o programa do nada, ou deu algum erro no seu computador que acabou fechando o Filmora, se por acaso você não salvou esse projeto, existe a chance de você conseguir recuperar ele. Mas não confie nisso porque você nunca sabe o que pode acontecer. Eu mesma já perdi um projeto gigantesco onde eu tinha editado várias partes e eu não tinha clicado no simples botãozinho de salvar ali dentro do Filmora e perdi tudo, tive que editar tudo novamente. Parabéns! Então lembre sempre de salvar os seus projetos de tempos em tempos. Você edita um pouco, já clica ali em salvar pra você garantir. Porque imprevistos acontecem e você não vai querer correr o risco de perder um projeto no qual você se dedicou tanto pra editar. E pra salvar é super simples. Já salva o seu projeto, crie um nome ali pra ele pra ficar tudo bem organizado como a gente já conversou aqui. E depois no canto direito da tela vai ter um botãozinho com a opção salvar super fácil que você só clica ali, salva e tá pronto. E é isso! Me conta aqui quais os erros que você estava cometendo e que você vai parar de cometer a partir desse vídeo. Eu espero muito ter te ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se teve alguma dica aqui que te ajudou, comenta aqui pra gente saber que é muito gratificante ver os comentários de vocês e saber que vocês gostam do conteúdo. Lembra de se inscrever aqui no canal do Filmora, deixar aquele like se você não deixou lá no começo e eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON